E o Brasil ultrapassou a marca dos 13 milhões de carros semi-novos e também usados, vendidos durante 2023. Esse total representa um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano retrasado 2022. Mas será que é mais vantajoso optar por um semi-novo em vez de um veículo usado? Vamos ver. A Camila trocou de carro recentemente, mas quando foi consultar os melhores preços, se assustou com os valores dos carros zero quilômetro. Por isso, a empresária optou por um semi-novo. Eu fiz uma pesquisa de mercado e o semi-novo, hoje comparado com o carro que acabou de sair da fábrica, ele está em torno de 50% mais barato. Então, o custo-benefício para mim, que trabalho com outro investimento, foi muito mais viável. O Brasil ultrapassou a marca dos 13 milhões de carros semi-novos e usados, vendidos durante o ano de 2023. O número equivale a um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O Sidney é dono dessa garagem de venda de veículos em Araçatuba. Segundo ele, a procura pelos semi-novos aumentou em cerca de 60%. Além de serem mais baratos, os carros semi-novos também apresentam outras vantagens. Os semi-novos são carros considerados até 5 anos de uso, que estão dentro da garantia de fábrica. Por exemplo, alguns modelos, como o Creta 2020, que está em torno de 83 mil, o zero vai ser a partir de 136 mil. Vai dar uma diferença de quase 67%, que significa 53 mil reais. Então, o consumidor acha bastante atraente a compra do semi-novo, tendo em vista que ainda está dentro da garantia de fábrica. Acha que essa tendência em 2024 vai continuar, Sidney? Espero que sim. Para o nosso setor, é muito bom.